O Hospital Unimed Poços está inaugurando muito mais do que uma UTI completa e com equipamentos de última geração. Está inaugurando mais do que novas alas, totalizando 102 leitos e 42 apartamentos. Mais do que um moderno centro de diagnóstico, novas salas no centro cirúrgico ou uma brinquedoteca. O Hospital Unimed Poços está na verdade inaugurando um novo tempo para a sua saúde. Hospital Unimed Poços. O hospital que você sempre esperou já é realidade. Hospital Unimed Poços.